Só não pode ficar parado, como você estava finalizando Eu vou nas amparas taradas, também para as santinhas E quando escuta a letra, não aguenta e perde a linha E vem no aquecimento, mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho, posta no Instagram E vim na ponta e treme, olha pra trás e treme, sensualize e treme Treme, treme, treme E vim na ponta e treme, olha pra trás e treme, sensualize e treme Treme, 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 treme Chama que seu bem Treme, 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 treme Treme, 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 treme AnzinhoCDs.com.br Eu vou nas avaras taradas Também para as santinhas E quando escuta a letra Aguenta e perde a linha E vem no aquecimento Mexe que eu sou teu fã E faz um quadradinho Posta no Instagram E vim na ponta e treme Olha pra trás e treme E sensualize e treme E vim na ponta e treme Olha pra trás e treme E sensualize treme E grube é esse Sim, mano! Chato! Tremem! 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 Window dos Seclados! Victor Logue no contrabaixo! Ricardo da guitarra! Ê! 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 Eu sou cara! Cara! Cara!